Sem apertura de mente, sem briguinha toda hora É só botar de tchau, compromisso eu tô fora Sem apertura de mente, sem briguinha toda hora É só botar de tchau, compromisso eu tô fora Eu tô na picha mesmo e os casados que se botam Eu tô solteiro, porra Eu tô solteiro, porra Eu tô solteiro, porra Eu tô solteiro, porra